Eita Lipblocks, eu tô sendo julgado aqui ó É cara, é o juiz aí, velho Caramba, o que esse juiz vai fazer comigo? Não sei, provavelmente ele vai prender você Nossa, olha lá, eu tô feliz, por que eu tô feliz? Eu tô sendo preso, cara, para 150 anos ainda Nossa E o policial aqui apontando a arma pra mim Caramba, o que eu fiz que eu não tô sabendo? É, a gente literalmente estamos presos aqui E se vocês querem que a gente saia dessa prisão, já deixa o like agora, hein Isso aí, e tem até uma foto minha aqui na praia Aqui na praia, eu moro na praia mesmo Cara, o que eu perguntei pra mim tá aqui na cadeia? Olha quem tá preso com a gente aqui também Nossa, cara, o Cadu Blocks tá aqui E o Kawan Ah, o Kawan, mas esse carinha aqui é o Cadu, ó Ele foi pra gente apertar a privada Mas antes disso, olha só Layers Eu adoro esse salgadinho, cara Deixa eu só ver o que tem aqui, ó Layers, Milk, que é leite Miojo Miojo E um queijinho aqui E tem o ursinho do Baby Bob's aqui, cara E aqui parece que são uns dias que não tão passando Tudo bem Vamos fazer o seguinte A gente não consegue passar pra lá Então Cara, parece que tem bastante detento ali, tu viu? Parece, eu vi, ó Deixa eu ver Aí eles tão lá, eles tão fazendo seu lanche Eu vou fazer o seguinte Vou apertar a descarga aqui, ó Ah, isso aí é um segredo, ó Pra gente fugir Hum, que da hora Vamos sair fora daqui, então Nível 1 subterrâneo Ih, será que a gente tem que ir pro nível 10? Caramba, tomara Nossa, velho, isso aqui tá um fedor, cara Nossa, cara Que fedor, velho Eu caí aqui no esgoto Mas pra fugir dessa cadeia Eu cairia fácil desse esgoto, hein Eita, tem um balão ali, ó Tem um balão Ai, caramba, o que é isso? É o palhaço, o It Será que ele vai ajudar a gente? Ele é mal Caramba, isso aí é o capeta Vou fazer o seguinte Eu vou sair fora daqui Entra aí nesse bueiro Aí Cuidado aí Cara, tô gostando do jogo É, o jogo é legal Tem alguma música de fundo? Não, né? Deixa eu ver Eu acho que não, né? Pera aí Hum, o refletor aqui Tem, tem Ah, então Beleza, ó Peguei o checkpoint Parece que mergulhamos muito fundo Agora estamos nas minas Tudo bem A gente não pode cair na parte tóxica Toma cuidado aí Beleza Nossa, tem O lugar tá fedendo muito, cara Esse refletor aqui Dá pra mexer nele? Parece que dá pra mexer nele Ah, não dá não Esse detento aí Esse detento aí O Cadu aí Que tá falando aí Ele ajuda a gente, né? A saída aqui É, o Cadu Blocks Ele tá passando informação Isso Ai Cuidado aí Nossa Nossa, a parte aqui tem que tomar muito cuidado Tá, consegui Tô aqui Por que o menino que tá aqui, ó Ele não tá com a camisa de detento? Estreio Nossa, quase Ele não tá? Não Tá, agora ele falou aqui, ó Nós entramos na lava, né? Não sei É tão quente aqui É, muito quente, cara Eu vou aproveitar pra pegar esse checkpoint E aí, saltando pra cá, ó Será que vai ter boss nesse jogo? Não sei Não sei, velho Meio estranho Ah, a gente vai ter que entrar no escurto mais uma vez Talvez o palhaço, né? Pode ser É Vamos lá Caramba, tá amarelo aqui Eu acho que os detentos mijou, velho Credo, velho Isso aqui é mijo de detento Fizero muito xixi aqui, cara É Ainda bem que não tem cocô aqui Mas tudo bem Beleza, nível 2 agora Nível 2, ventilação Parece que é ventilação É Tá no duto Realmente vamos estar dentro do duto Vamos tomar cuidado com o monstro roxo Que pode estar por aqui Eu acho que não, né? Tem mais um palhaço mesmo Ah, um checkpoint aqui, ó Tem um checkpoint? Tem Beleza, beleza Peguei Peguei um aqui Nossa, cuidado aqui Ah Caramba, que isso? Me cortou, me fatiou igual um temaki gigante Ah, isso aí é tipo um Ah, eu esconderijo Eu achei que não podia cair, olha lá Não deixa os Caramba Ah, o segredo é que tu cai embaixo É, tu cai não, né? Tu desce aí, isso Aí tu vai ali e desce Eu entendi, eu entendi Entendi Quase, cara Cadê o Ka-1? O Ka-1 foi de base Ih, Ka-1 vai ficar lá pra trás Ka-1, a gente vai fugir E vai te deixar aqui nessa prisão, cara Pode crer Consegui Boa É que fui bem aqui no Parkour Estava indo bem Esses lasers aqui, ó O segredo é vocês aumentarem a tela e olhar por cima Que vocês conseguem fugir tranquilamente dos lasers Cara, eu não sei porquê, mano Tô tendo um pressentimento que vai aparecer algum monstro aqui Eu acho que é palhaço Também acho Cuidado aí, cara Se tu cair aí Ai Ih, virou churrasco Virei churrasco, velho F, coloca F aí Nossa, olha só como que é a lava aqui embaixo Nossa É nada agradável Oxe Eu não volto, não? Ah, voltei, voltei, voltei O que tá acontecendo? Eu vou tentar ir de boa Fui tentando muito rápido Nível 3 Fora da célula Eu cheguei no nível 3 Sério? Você já tá aí? Eu ainda tô aqui, cara Eu tô tentando ir com calma Porque eu não quero cair Ah, tem uma luz aqui Uma luz no fim do túnel Isso Caramba, pensou um monstro Que vem esse aqui atrás de mim agora? Ainda bem que não tá vindo É, fora da célula Caramba Tá, tudo bem Tem um negócio aqui A gente tá no duto Meio estranho É, a gente tá no duto ainda Eita, tô buguei aqui Voltei Ah, tô te vendo aqui, ó Ele tá falando que tá bloqueado aqui a saída E se eu entrar com o bug da emote aqui? Vamos ver o que tem aqui Vê o que tem É curioso Olha Esse está bloqueado Tá bom Essa saída pode ter algo que possamos fazer para destruir Nossa, acho que tô preso Tem um ventilador ali Aparentemente Deixa eu ver aqui Eu tô olhando aqui pelas paredes Não tem nada aí, né, cara? Hum, não Ah, aqui Pera aí Deixa eu ver isso aqui Tem não Também não dá Aqui eu acho que é armadilha, hein Vou tentar sair aqui Eu acho que é pra cá, ó Ah, tem um botão aqui, ó Apertei Apertei o botão Ah, explodiu O ventilador O ventilador Explodiu Cara, acho que eu fiquei preso aqui pra sempre, cara Nossa, tem que sair aí Será que se eu reiniciar, volta? Não faço ideia Ó, não sai Vixe Será que eu vou fazer? Iniciar Não dá Ah, dá pra sair, o Vitor? Quase saiu? Então, quase saiu, mas ele meio que volta Beleza, eu vou pular aqui Olha só onde eu tô, cara Poxa Ai Ah, o policial vai me ver Tá de olho Ah, não Ele tá olhando as câmeras Ele tá olhando as câmeras Ah, não Ele me viu A gente viu? É, ele tá baixando o óculos aqui Cara, muito legal esse jogo, hein Ele vai apertar o alarme Ah, não Ele apertou o alarme Fechou tudo na cadeia E agora a gente vai ter que fazer o seguinte O meu voltou tudo, praticamente Certifique-se que não acorda Ah, o policial tá dormindo Eu não posso acordar ele Cara, que jogo top Cara, tá de parabéns o desenvolvedor Porque pelo que eu percebi Olha lá Olha lá O policial prendeu o Cauã Prendeu o Cauã É, a gente não pode fazer barulho A gente tem que dar um jeito de sair Sem ele ver a gente Ele tá bem aqui, ó Ele tá dormindo? É, deixa eu só ver o que tem aqui Ah, me ajude Uma pequena ajuda Uma pequena ajuda Aqui tá falando aqui, cara Aqui Precisa de um cartão Ah, preciso pegar o cartão E provavelmente esse cartão Deve estar perto do policial Mas como que eu vou pegar esse cartão, cara? Cuidado Tô chegando aí Calma, tá aí? É, mas como que eu vou pegar esse cartão, velho? O policial tá aqui, ó Toma uma peps aí Calma, calma, calma Será que ele vai me ver se eu ficar aqui? Nossa, olha só que segurança Ele tá comendo, olha lá Tava vendo uma revista e tá comendo Cara, cadê o cartão? Quando eu tô vendo Era pra estar com ele? É, era pra estar aí Será que... Cara, eu não sei onde tá esse cartão Ah, ele me viu Ele me viu, me viu E aí? Ele me viu Ih, ele te prende de volta Me prende, eu sou pego Caramba, eu não entendi Onde será que tá esse cartão, cara? Pera aí Deixa eu ver se tem algum... Cara, tá todo mundo almoçando aqui Meu, tá muito estranho isso aqui Porque eu não tô achando o cartão Só que eu tenho um bug do emote O bug do emote é muito poderoso, né? Mas eu queria encontrar o cartão Tô tentando procurar Nossa, tem dinheiro aqui, ó Dinheiro Mas não fala de onde que... Tu encostar e ele te pega Ele te pega, não pode chegar perto dele Ele me prendeu Não, eu não sei Olha lá, você tem que pegar, ó Pega pra abrir a porta Mas eu não sei onde tá esse cartão, cara Aqui foi de onde que a gente saiu, ó Foi, foi, cara A gente deu uma volta É, então Não, aqui não dá pra abrir, né? Não sei Cara, eu vou entrar aqui nesse acesso Mas não tem nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar aqui, ó Diretão Deixa eu ver aqui Eu vou fazer isso aqui, ó Ele falou que eu preciso pegar um cartão Mas eu vou... Ih, esse não dá... Ih, ele pegou o calma E se não dá pra fazer o bug do emote? Aí, lascou Ih, eu acho que não dá não, hein? Eu acho que não dá Por incrível que pareça, cara Não dá Quando faz isso Vamos ver Ah... Mas tem um jeito Às vezes aqui, ó Peraí, 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 peraí Ah, não, mas eu vou cair Sério? Ah, aqui dá, ó Nesse cantinho aqui, ó Eu acho que dá Tem que ser bem no canto, ó Aqui, ó Do lado do... Do Cadu Ah, eu acho que eles bloquearam Ah, eles bloquearam, cara Não acredito A gente vai precisar achar esse cartão De qualquer jeito E agora? Pior que os detentos Aqui também estão pedindo, ó Eles precisam do cartão É, então Mas eu não sei onde tá Caramba, eu não sei onde tá o cartão, cara E agora? Aqui não é, né? Caramba, tem... Ventilação Será que é na ventilação? Quem falou? Não sei Eu acho que é aqui na ventilação, não é não? Ah Ah, aqui, ó Peraí Entra aqui Pode ser que tenha alguma coisa aqui na ventilação Opa O que é isso? Ah, pode ser que tenha um cartão aqui Ah, aqui o cartão O policial tá dormindo lá nas câmeras Que vagabundo Parece meu amigo Peguei Ai, caramba Será que ele acordou? Eu acho que não Ah, abriu, ó Você viu? É um preguiçoso Tá dormindo, cara Não, tá dormindo Deixa ele dormir aí O Cauã tá aqui, ó Ele não acorda, não? Ele não acorda Deixa eu ver as câmeras aqui Ah, o Cauã tá zoando o policial, Cauã Cuidado aí, você vai ser pego Eita, tá todo mundo fugindo, olha aqui O cara tá até chorando ali, velho Olha que jogo doido Tá todo mundo fugindo É, eu preciso fazer o seguinte Peraí, deixa eu só comer um lanche aqui antes Que eu tô com muita fome, cara Sério, doido É, mas como faz pra eu voltar agora? Ah, escada Cadê a escada? Na nossa cara, velho Aonde que eu tô vendo? Ah, tá Caramba, tem uma seta gigante ali, velho Igual eu coloco na minha thumbnail e eu não vi isso Beleza Vamos fazer o seguinte Agora sim, tá ficando interessante Ah Nossa, jogaram um monte de gosman Vocês viram que tá fácil então, né? Tem que entrar na ventilação Tá fácil Ele tava falando em inglês Procura assim, bacon hair Tá escrito no inglês de ventilação Por isso que eu me toquei Ó, arma aqui, ó Caramba Nossa, aqui é clube de tiro, né? É, ele tá tirando de doze, ó Cuidado Tira logo Boa Ai, 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 ai Consegui Criativo o jogo, né? Criativo, criativo Queria uma Pepsi, cara Ó, tem uma escada aqui, ó Outra escadinha Nossa, a escada aqui é grande É grande Cadê o Kawan? E o Kawan ficou lá Entendi Será que ele foi pego? Não sei, velho Agora a gente tá mais rápido Que doideira Cara, jogo bom, hein? Excelente Poxa, voltamos De novo? Ah, quebril aqui Ah, tá aberto, é Tá aberto Ah, o Kawan já tá esperando nós Caramba, o Kawan é rápido A gente tá lento Caramba, o Kawan é muito rápido, hein? Ai, caramba E ativando o laser no chão Eu nem vi Eu fui correndo Floor Floor Consegui, consegui Tá, aqui a gente não vai poder pisar no chão também Não acredito, velho Eu bati a cabeça na parede Aí mesmo Onde você pulou Nossa, quase Nossa, deu uma raiva, cara Peraí Vamos com calma aqui Eu sou muito alto, velho Beleza, consegui Boa Aí quase eu caí Consegui Bora Nossa, essa parte aqui Eu vou tentar ir rápido, hein? Ah, mentira, cara Se eu nem encostei no laser O jogo me odeia Não é possível Ó, ele tá falando que a porta do... Oi Que porta? Porta o quê? Nosso plano original para escapar Mas tá bloqueado Ah, ele falou pra gente ir pra direita Pra direita aqui, ó Direita, beleza É, a outra porta tá fechada O que tem aqui antes? Ah, não vou nem ver, cara Tem nada Eu quero sair fora o mais rápido possível Antes que o policial me coloque naquela cela fedorenta mais uma vez E tem uma câmera aqui, ó Eles tão olhando a gente, hein? Cuidado Nossa, não dá pra quebrar Ó, o jogo é... Ó, ele tem laser Cuidado Caramba Ah, é o policial que tá tirando lá de cima, ó Eles não querem que a gente escape, né? Bom Cara, o jogo é muito bom Já tô dando nota 10, ó Nota 10, nota 10 Ó, vou ativar esse botão aqui, ó Lembrando que o link do jogo vai estar na descrição pra você estar jogando Se você conseguir zerar, você vai comentar aqui pra gente, tá bom? Isso aí É, o foguete Tem um foguete aqui Agora eu vou vir Desativou aqui o negócio Sério? Eu não sabia que desativava Cara, você vai subindo uma escada Ah, a gente vai entrar no foguete Que da hora Entrando no foguete Cara, a gente vai escapar de uma prisão no foguete Que aleatório O Elon Musk vai salvar a gente O Elon Musk É, o Elon Musk vai salvar a gente Espere, ó, não Esse... Ai, pão está levando a gente Ó, Marte, ó Saiu da Terra Cara, eu não acredito A gente vai pra outro planeta Que jogo aleatório, velho Olha só o que aconteceu Cara, muito criativo esse jogo Sério Estamos onde? No espaço? É, e o Cadu continuou aqui Só que com roupa de astronauta Ai, caramba Caramba, a gente está na Lua, velho Eu percebi que é a Lua aqui Sabe por quê, galera? Porque a minha cidade já parece a Lua É cheio de buraco nas ruas A gente anda de carro Parece que está passando na Lua Assim, sabe? Então está muito parecido aqui, ó Caramba, é cheio de buraco Ai, vamos lá Caramba, o jogo não acabou ainda Ah, agora Com a cura no espaço, cara Que da hora Cadê o Kaon? Ficou lá pra trás, né? Eu não sei Cara Eu queria só sair da prisão E a gente foi parar no espaço É, então Eu não entendi O cara que criou esse jogo Ele estava meio chapadinho Mas está de parabéns Muito criativo Gostei Falta 10 para esse jogo Falta mil Ai, tem um recorde Cuidado Ai, caramba O bom é que a gente pula alto, né? Ai, caí Nossa Nossa, eu estou soltando muito alto Caramba, velho Eu não acredito Estraçalhado Oxe O quê? Oxe O que aconteceu? O juiz me pegou de novo Não, não é possível, cara Eu fui pego pelo juiz Oxe O juiz me pegou mais uma vez Ele está com a boca aberta Cara, eu acho que eu consegui escapar, hein? Eu voltei para o espaço de novo Sério? É E por que o juiz está com essa boca aqui? O espaço não Voltei para a prisão Aqui, ó Por que o juiz está assim comigo? Cara, eu acho que o jogo bugou, cara Caramba Eita, cadê o foguete aqui? Para mim O foguete foi embora Você foi de beijo Eu vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar Não dá para reiniciar o jogo Cara, esse jogo é muito doido, galera Eu não sei o que aconteceu Então tá bom Vou terminar com esse juiz aqui Com essa boca dele aí aberta aí Surpresa Porque eu consegui ir para o espaço E daí ele está falando Nossa, como que o CelluBlox conseguiu ir para o espaço? Cara, nem eu sei Eu sei que o jogo é muito bom Vocês vão deixar o like O link vai estar na descrição Isso aí E vocês vão aproveitar para assistir esse vídeo Aqui embaixo Está muito bom